A Camila ficou doente com Covid-19 duas vezes. A última foi em janeiro deste ano. Foi recente, foi mais ou menos dia 18, por aí, foi bem recente. Aí depois de uns quatro dias que eu estava sentindo esse trauma, eu fui ao posto de saúde para fazer o teste e realmente deu positivo. Dados do Portal Integra deixam os gestores em alerta. É que após meses de queda, no mês passado, o Tocantins registrou 36.058 novos casos, um aumento de 811%. A quantidade de mortes também cresceu, 39%. O número passou de 33 no fim do ano para 46 agora. A maior quantidade de casos é de pessoas que têm entre 30 e 39 anos. As internações em UTI por Covid-19 voltaram a causar preocupação. É que o aumento foi de 316% na comparação entre janeiro deste ano e dezembro de 2021. Essa médica infectologista afirma que quem não se vacinou está mais suscetível a se infectar e ter a forma mais grave da doença. É muito importante completarmos o esquema vacinal em relação à Covid-19, a vacina contra a Covid-19. Estamos vendo que o número de casos vem aumentando, mas o número de complicações em relação à Covid-19 vem diminuindo. O número de internação, o número de atendimentos em unidade de terapia intensiva, ventilação mecânica, intubação urotraqueal vem diminuindo. Isso é resposta ao avanço da vacinação. Por isso a importância de nos vacinarmos, para evitar complicações, para evitar sequelas, para evitar casos de óbitos. Então a vacina tem nos dado essa boa resposta em relação à complicação da Covid-19 e até mesmo o óbito. A Camila afirma que após se imunizar e contrair pela segunda vez a Covid-19, os sintomas foram menos severos. O olfato e o paladar eu perdi por poucos dias, um dia ou dois no máximo. Porque da primeira vez eu fiquei semana mais ou menos sem olfato nem paladar e torcido muito. Dessa vez foi bem mais leve. Eu acho que foi por conta da vacina, porque eu percebi a diferença. Da primeira vez que eu tive, eu não estava vacinada, da segunda vez eu percebi a diferença. Então eu acredito que foi por isso.